Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Mensagens que Edifiquem. Que bom poder receber você aqui para mais um momento de oração da manhã. Eu sou Marcos Semião. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito ou inscrito no canal, faça agora mesmo sua inscrição. Se gostar deste conteúdo, após o término deste vídeo, deixe o seu like, um comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Com certeza, o conteúdo deste vídeo irá, de alguma forma, abençoar a sua vida. O texto para a nossa meditação de hoje está no livro de Salmos e o Salmo é o Salmo 118, no seu versículo de número 6. Está escrito assim no texto sagrado. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O tema da nossa meditação de hoje é antídotos para o medo. Todos nós temos medo. Alguns temem o desemprego, outros temem a violência. Alguns temem por estar nas alturas. Outros temem por estarem em ambientes fechados. Uns temem multidões e outros temem estar sozinhos. E não são poucos os que se apavoram diante da morte. Deus sempre se mostrou o encorajador dos seus filhos. Não foram poucas vezes que ele disse, sejam fortes. Diante dos desafios da vida, homens e mulheres receberam do Pai Celestial a mensagem para serem encorajados. É importante destacar, porém, que o Senhor nunca os motivou por haver alguma habilidade ou capacidade inerente a elas. A decisão de ser forte não consiste na consciência de nossas potencialidades, mas de nossas fraquezas. A decisão de dizer, eu não temerei, é fruto de saber quem eu sou e com quem eu estou. Se você está certo de sua limitação e da presença de Deus ao seu lado, é hora de declarar. Eu não temerei mal nenhum, porque Tu, ó Deus, estás comigo. Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e te bendizer. Por mais esta oportunidade, o Senhor concede a nós, através do conteúdo deste vídeo, meditarmos nesta palavra. Sabemos que não estamos privados do medo. Sabemos que não estamos privados também de estar em situações que geram medo em nós. Porém, não queremos perder a consciência de que nós, de fato, não somos muitas das vezes capazes de enfrentar os problemas, os desafios, as lutas da vida. Sozinhos nós não conseguiremos, porque precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda e reconhecemos, Pai, que a capacidade que podemos exercer diante dos medos ocasionados pelos problemas e adversidades da vida não serão maiores do que a certeza de que nós podemos vencer em Ti. Porque Tu estás conosco, porque o Senhor é a nossa fortaleza e não temeremos o que pode nos fazer os homens. Por isso, queremos, nesta oração da manhã deste dia, rogar a Tua bênção, a bênção da consciência de que, de fato, somos fracos, mas o Senhor pode nos fortalecer. Em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, nós fazemos esta oração agradecidos a Ti. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a Sua vida, fique com esta palavra no Teu coração e que esta oração possa proporcionar bênçãos sobre Ti, sobre aqueles que Te servem. Nos encontramos aqui amanhã, a partir das oito horas, para mais um momento de oração da manhã. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.